O programa Casados à Primeira Vista irá regressar à antena da SIC com a apresentação de Diana Chaves. O formato de casamentos, que foi um sucesso em 2018, substituirá a era uma vez na quinta atualmente em exibição, comandado por Andréia Rodrigues. A notícia é avançada pela TV+. Casados à Primeira Vista irá competir diretamente com o Big Brother 2024, de Cláudio Ramos. Ao que tudo indica, o programa estreia em maio. Na SIC, o programa Casados à Primeira Vista já contou com três temporadas, em 2018, 2019 e 2022. A SIC, o programa Casados à Primeira Vista irá competir diretamente com o Big Brother 2024, de Cláudio Ramos.